0 a 5, 34 Ah! Peraí Vai dar certo, Alain? Não vai dar certo, não vai dar certo A gente tá aqui na filmagem vai dar certo, Alain Pode rasgar a bandeira aqui? Não Ou assim, ó Não Não dá ela aqui, ó Não, eu já quero Think é legal O Pacaembu é da hora, hein, mano? Você tá achando do Pacaembu, mano? Tão na reportagem aqui. E vamos à instalação do Palmeiras. Isso é lá. 22, de aula. 2, de 1. 36, Leandro Amaro. 3, em 20. Número 5, sonho. Número 8, Márcio Araújo.